Aleluia! Aleluia! Pra que eu possa exaltar o seu Vem, que bom ao teu lugar Vem, que bom ao teu lugar Entrega-te, Senhor Deus Guarda o meu coração O meu jardim partilhar Vem, que bom ao teu coração Pra que eu possa Exaltar o seu Pensa, Senhor Pensa, Santo É julgarizado Aonde tu estás Estás assentado Acima de cor Tão grande tu és Mas mesmo assim A vida sem mim Gostaria de vir à igreja Todo o Senhor Abre o seu amor E adore o Senhor A palavra de Deus Ela nos fala que todos daqueles Que queriam uma bênção Ele chamava a bênção ao Senhor Jesus De um século que estava na terra Do caminho Ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali E o que que ele fez? Ele começou a letrar Senhor, filho de Deus Que tenha misericórdia de mim Todos chamavam a bênção do Senhor Jesus E eu creio que ele está aqui nessa noite Então vamos dar o nosso melhor Vamos chamar a atenção do Senhor Jesus nessa noite O que você trouxe pra ele nessa noite de melhor? Você trouxe um aleluia? Então Deus é o melhor aleluia Você trouxe um glória a Deus Abre o seu amor Com força Diga glória a Deus Chame a atenção dele nessa noite O que é que está passando aqui com você? O que é que está passando aqui com você? O que é que está passando aqui com você? Não é só pra começar com você? O que é que está passando? Sim, o que é que está passando aqui com você? O que é que está passando aqui com você? O que é que está passando aqui? Onde é que está? Amém. Sempre tu és, mas mesmo assim Amigas em mim Amigas em mim Amigas em mim Amigas em mim Amigas em mim